RKA4JL Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós aprenderemos sobre homeostase. Como você mantém uma temperatura corporal estável quando é exposto ao gelo ou água quente? A temperatura do corpo saudável é de 37 graus Celsius. É preciso manter a temperatura corporal próxima de 37 graus, caso contrário, as moléculas do meu corpo poderão sofrer mudanças em sua forma e podem parar de funcionar corretamente e causar danos ou até mesmo a morte. Homeostase é o que trata da tendência do nosso organismo a resistir a mudanças, a fim de manter um ambiente interno estável e relativamente constante. Mas e se eu for exposto à água quente ou gelo? Como o meu corpo mantém a temperatura de equilíbrio? Vou me cobrir com pacotes de gelo e ver como o meu corpo reage. Agora que se passou os 5 minutos, irei conferir a minha temperatura. Com certeza ainda está perto da temperatura corporal normal. Homeostase em ação! Ainda que eu esteja sentindo frio no local, o meu corpo não abaixou sua temperatura. Mas como? Bom, o meu organismo gerou pequenos tremores musculares que geram calor. Vê que o meu braço está pálido? Quando o corpo percebe o frio, ele direciona o fluxo sanguíneo para o centro do corpo e menos sangue para a pele e extremidades do corpo. Meu braço rapidamente perde calor para um ambiente frio, mas a temperatura fica constante na região central do corpo onde estão os órgãos vitais, uma área importante que também é mais espessa, e por isso perde menos calor para o ambiente. Perceba que também fico arrepiada, formando uma espécie de camada isolante com o revestimento do meu corpo, como se fosse uma jaqueta, me mantendo aquecida. Portanto, o meu corpo usa muitas ferramentas para manter minha temperatura estável perante o frio. O mecanismo de homeostase causa tremores, redireciona o fluxo sanguíneo e me causa repios, criando uma camada isolante. Dessa maneira, minha temperatura não será alterada. Meu corpo usa algumas ferramentas opostas para resfriar meu organismo quando necessário. Redireciona o fluxo sanguíneo para a superfície, me deixando até meio avermelhada. Quando o ambiente está muito quente, é importante ter cautela com atividades que possam aquecer nosso organismo. Portanto, ficar ativo durante períodos quentes gera movimentação dos músculos, o que pode nos aquecer. E a homeostase precisa neutralizar o calor que o movimento da musculatura causa. O meu corpo me faz me sentir mais cansada em dias quentes, com menos disposição. Mas, se precisamos nos movimentar bastante por algum motivo, o organismo responde nos fazendo suar. O suor puxa o calor do corpo para o ambiente e evapora, o que ajuda a resfriar. Glândulas sudoríporas é o que nos fazem suar, e nem todos os animais possuem glândulas que fazem o mesmo. O fato de que os humanos possuem glândulas sudoríporas tão eficientes, nos torna capazes de realizar atividades físicas intensas por longos períodos, quando comparado com outros animais. Então, quando eu me aqueço, a homeostase redireciona o meu sangue para a superfície da pele, me fazendo suar, e isso resfria o meu corpo. Mas existem outras formas da homeostase regular processos em nosso corpo, além da temperatura. Por exemplo, quando a sua pressão arterial cai bruscamente ao levantar de repente, os seus vasos sanguíneos se contraíram, o que leva o sangue até a pressão normal. Outra forma de homeostase acontece no pâncreas após a dosagem de açúcar aumentar no sangue depois de comer, onde ele libera insulina para regular as taxas de açúcar no sangue. A diabetes é a doença que afeta a capacidade do seu corpo em manter a homeostase do açúcar no sangue. Bons estudos e até a próxima aula!